E se tentar com o nosso bonde tá perdido Respeita nós porque as ideias dos amigos E se tentar com o nosso bonde tá perdido Respeita nós porque a ideia dos amigos Porque nosso bonde é louco e não aceita ajudaria O ritmo é blindão, sem caô, sem simpatia Quando chegar no bonde vai ser bem recebido Porque o papo é reto, é ideia dos amigos Não adianta tentar, porque nós batemos e prendemos Tem produto do bom para os nossos clientes A segurança do conde reforça o plantão Os amigos ligeiros tiraram a missão E se tentar com o nosso bonde tá perdido Respeita nós porque as ideias dos amigos E se tentar com o nosso bonde tá perdido Respeita nós porque a ideia dos amigos Porque nosso bonde é louco e não aceita ajudaria O ritmo é blindão, sem caô, sem simpatia Quando chegar no bonde vai ser bem recebido Porque o papo é reto, é ideia dos amigos Não adianta tentar, porque nós batemos e prendemos Tem produto do bom para os nossos clientes A segurança do conde reforça o plantão Os amigos ligeiros tiraram a missão